vovô carlito, dá! joga o beijo vovô dordo agora, joga! vai lá pro sol, vai lá pro sol nossa mãe do céu isso, fica no sol aí nossa mãe do céu não vai no cachorro não, não vai lá não vai lá, vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá que lindo que tá também aquele vermelho aqui, né vai lá 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 Obrigado.